E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim! Sabe aqueles momentos em que o cliente liga para um eletricista e relata para ele que a sua conta de energia de uns tempos para cá está vindo muito alta? Uma das inspeções elétricas que o eletricista deve realizar na instalação do cliente é verificar se nela apresenta fuga de corrente elétrica. Nesse vídeo eu vou passar para vocês como identificar e localizar fuga de corrente elétrica nos equipamentos, quando os equipamentos é que estão apresentando fuga de corrente elétrica. Mais uma aula exclusiva que você só encontra aqui no canal, pois eu procuro passar para vocês a experiência do dia a dia do eletricista. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like no final desse vídeo. Se você deseja se especializar e se profissionalizar na área da interfonia, se tornando um instalador onde você vai aprender manutenções, instalações de vídeos porteiros, interfones simples, coletivos, um curso completo. Curso instalador de interfones com aulas extras de acionadores de fechaduras elétricas. Curso esse online e com certificado de conclusão. O link para você fazer esse curso vai estar na descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Bom pessoal, aqui no canal eu já gravei vários vídeos falando a respeito e também ensinando como identificar e localizar passo a passo fuga de corrente elétrica nas instalações. Se você ainda não acompanhou esses vídeos, fique tranquilo, pois no final deste eu vou sugerir para que você, após ver esse vídeo, possa acompanhar também essas outras videoaulas. Esse teste para verificarmos se a fuga de corrente está nos equipamentos e não na instalação elétrica, deve ser feito, deve ser realizado sempre após você verificar primeiramente se a fuga de corrente elétrica não estava dentro da instalação elétrica, ou seja, dos pontos de tomada até o padrão de entrada. Então você deve primeiramente verificar se a fuga de corrente elétrica não está dentro da instalação elétrica, ou seja, nos circuitos que compõem a instalação elétrica. E o primeiro passo para a gente verificar se a fuga de corrente elétrica está nos equipamentos, primeiramente nós vamos manter todos os disjuntores ligados, incluindo o disjuntor do padrão de entrada, os disjuntores de cada circuito dentro do QDC, eles têm que ficar armados, ou seja, ligados. Todos os pontos de tomados, todos os pontos de tomados, todos os pontos de tomada de cada circuito devem estar energizados, então para isso nós precisamos manter todos os disjuntores ligados, armados. Aqui nesse quadro de distribuição, eu vou fazer os testes para vocês verem na prática, então como vocês podem ver aqui, os disjuntores estão armados, os disjuntores de cada circuito estão armados. Ou seja, cada ponto de tomada, onde é ligado os equipamentos, os eletrodomésticos, estão energizados. O segundo passo, nós vamos retirar todos os equipamentos dos pontos de tomada. Temos que certificar de que não tem nenhum equipamento, nenhum eletrodoméstico, quer seja geladeira, micro-ondas, ligado na tomada. Nós vamos retirar todos. Nós vamos certificar de que não tem nenhum equipamento ligado à tomada. O terceiro passo, nós vamos desligar todos os pontos de iluminação. Ou seja, nós vamos desligar todos os interruptores. Nós não podemos deixar nenhum ponto de iluminação aceso. Desta forma, nós vamos ter os disjuntores dentro do QDC de cada circuito ligado, armado. Porém, que dentro da instalação elétrica não deve ter nenhum consumo de corrente elétrica, nenhum consumo de energia. Nós vamos desligar todos os interruptores de cada ponto de iluminação. Após fazermos todo esse procedimento, nós vamos ainda verificar aqui no QDC, se não tem nenhum consumo. Com o auxílio do nosso alicate amperímetro, nós vamos colocar na escala de corrente alternada. Vamos identificar aqui dentro do QDC, o condutor fase, que vem do padrão de entrada, para alimentar o nosso quadro de distribuição. Aqui nesse quadro de distribuição está o nosso condutor fase, esse cabo aqui, 16mm, vem direto do padrão de entrada. E como não tem nenhum equipamento ligado nas tomadas, nenhum interruptor de iluminação ligado, então a casa não tem nenhum consumo. Então o alicate amperímetro vai nos mostrar zerado. Ou seja, não tem nenhum consumo de corrente elétrica, nenhum consumo de energia. Vou ligar essa lâmpada. Liguei. E também vou ligar esse ponto de iluminação. E como vocês podem ver, aqui no alicate amperímetro, ele já acusou ali uma corrente de 300mA. Agora eu vou desligar os pontos de iluminação e você verá que essa corrente elétrica que o alicate amperímetro está marcando, ali o consumo, ela vai zerar. Desliguei o primeiro. E desliguei o segundo. Zerou. O quarto passo, nós vamos ligar os equipamentos um por vez, realizando o teste. Observação. O equipamento não poderá estar em funcionamento, apenas ligado na tomada. O quarto passo será feito da seguinte forma. Nós vamos escolher um equipamento. Vamos ligar esse equipamento em sua respectiva tomada, em seu ponto de tomada de alimentação dele. Porém, esse equipamento, embora ele esteja ligado à tomada, ele não poderá estar em funcionamento. Ou seja, embora ele esteja ligado em seu ponto de tomada, ele não vai estar consumindo energia elétrica. Assim, quando a gente for verificar no alicate amperímetro, o alicate amperímetro nos mostrará zero de corrente, zero de consumo. Então, se apresentar algum consumo de corrente elétrica no alicate amperímetro, significa que esse equipamento tem fuga de corrente elétrica nele. E como ele será o único equipamento ligado na instalação, nós vamos saber qual o equipamento, o equipamento certo que está apresentando fuga de corrente elétrica. Ou seja, de onde está sendo originada a fuga de corrente elétrica. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, esse teste. Aqui nós temos essa geladeira. No caso, nós vamos fazer o primeiro teste para verificar se ela apresenta fuga de corrente elétrica. Após ligar ela na tomada, essa geladeira aqui está em funcionamento. Vamos lá no alicate amperímetro para vocês verem o quanto que ela está consumindo. Como a nossa geladeira acabamos de ligar na tomada, o motor ligou e já está apresentando esse consumo. 0,7, 0,6. Agora eu vou desligar a geladeira. Porém, nós vamos manter ela ligada na tomada. Ela não está em funcionamento, mas ligada na tomada. E agora, pessoal, nós vamos verificar se essa geladeira apresenta fuga de corrente elétrica. Como nós vamos saber? Como a geladeira, esse equipamento, não está em funcionamento, embora esteja ligado na tomada, ele não é para consumir energia elétrica. Mas, se no alicate amperímetro marcar consumo de corrente elétrica, significa que esse equipamento tem alguma fuga de corrente elétrica que está fazendo consumir energia. E como vocês podem ver, pessoal, não tem fuga de corrente elétrica na geladeira. Ela não está em funcionamento, mesmo ligada na tomada, ou seja, ela não está consumindo carga. Ela não está consumindo energia elétrica. Isso significa, como está zerada aqui, que não tem fuga de corrente elétrica. O nosso quinto e último passo, nós vamos retirar o equipamento da tomada e realizar o mesmo teste em outro equipamento. Agora, após realizar esse teste nesse equipamento, nós vamos retirar ele da tomada e vamos fazer o teste em outro equipamento, ligando esse outro equipamento em sua respectiva tomada. E vamos fazer o mesmo teste para verificar se esse equipamento apresenta fuga de corrente elétrica. Aqui na prática está a nossa geladeira. Vou remover ela da tomada. Agora nós vamos fazer o teste em outro equipamento. Aqui eu tenho a máquina de lavar. Vou ligar ela em sua respectiva tomada. Está ligada. Como vocês podem ver, ela está ligada na tomada, porém, que não está em funcionamento. Eu já me dirigi para o quadro de distribuição, onde está o nosso alicate amperímetro, para fazermos as medições. E aqui, pessoal, zerado. Então, a nossa máquina de lavar não está apresentando fuga de corrente elétrica. Bom, pessoal, é dessa forma que a gente verifica se algum equipamento, se algum eletrodoméstico, está apresentando fuga de corrente elétrica na instalação. Agora, basta você repetir esse teste com cada equipamento, quer seja micro-ondas, geladeira, máquina de lavar. Vai repetindo com todos esses equipamentos e verificando se algum deles apresenta fuga de corrente elétrica quando ligados na tomada. Agora eu peço para você, se esse vídeo te ajudou e se você gostou, não vá embora sem deixar o seu joinha. Deixe seu like se eu gostei nesse vídeo. Quem não é inscrito no canal, te convida a se inscrever e ativar o sino de notificações de vídeos novos. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos eletricistas. Dúvidas? Se inscreva no canal e deixe aqui embaixo que eu estarei respondendo a todos os inscritos no canal. Tamo junto aí, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.